Meus irmãos, denúncia gravíssima que eu quero aqui chamar a atenção dos promotores do Ministério Público que observem bem o depoimento desse funcionário do município de Vitorino Freire. Denúncia gravíssima. Todos os anos, a senhora prefeita, juntamente com o secretário de administração, o Josué Alencaro Jó, eles demitem uma certa quantidade de funcionários, acho que passa até de 100, de 200 funcionários. E nesse momento nós estamos aqui com um funcionário que vai relatar o que acontece no período de novembro até fevereiro. Por gentileza, discorra, desembucha, fale o que você sabe. Ex-funcionário, qual era a secretaria que você era lotado? Eu era lotado na secretaria de administração. E quem é dentro do ex-secretário que passava a determinação para você dividir o seu salário com outro servidor? Era o secretário Zó, a banda da prefeita. O Jó Alencaro. O Jó Alencaro. E ele dizia que era a banda da prefeita. Cumprindo o ordem da prefeita. Cumprindo o ordem da prefeita. Certo. Outra coisa. Durante quanto, quais eram os meses que você dividia o seu salário? O mês era de novembro a fevereiro. A gente começava a receber só em março. Então quer dizer que era quatro meses? Quatro meses. Você recebia a metade de um salário mínimo, é isso? A metade de um salário mínimo. A outra metade você fazia o quê? A outra metade eu dividia com outro funcionário. Você já ia a quanto por mês? Mil cento e noventa e oito. E a metade você ficava com quantos? Aí eu dava uns seiscentos reais. Como deu para vocês perceberem? Você ficava com seiscentos. Ficaram atentos ao depoimento de um ex-funcionário? Essa aí é a situação que a prefeita passou uma vida escondendo da população. Escondendo de nós, vitorinenses. Vocês ouviram bem. Salário dividido. O que que acontece? Observem comigo. Vocês lembram daquela reportagem lá atrás do médico? Ou seja, ganhava sessenta mil sem andar em vitorino. Enquanto ela pagava sessenta mil para um médico, quarenta e cinco para o outro, para não andar em vitorino, só para receber, o que que ela fazia com o funcionário? Ela dividia o salário. Dividia o salário com dois funcionários. O salário de mil cento e noventa e oito. Como é que você tem amor à população desse jeito? Você é muito malvado, a senhora prefeita. Não tem como você ir para as redes sociais e dizer que gosta de vitorino, que gosta da população que lhe deu esse poder, sabe? De ser a gestora da nossa cidade para judiar o funcionário. Pelo amor de Deus. Por isso que todo o final de nossas reportagens, eu procuro chamar a atenção dos nossos conterrâneos, dos eleitores de vitorino, dos eleitores inteligentes, que sempre souberam dar resposta no momento certo. É isso aí, meus irmãos. Olha, a resposta é na zona. É isso aí, meus irmãos.